Tristeza muito grande e invadiu o coração do povo brasileiro no dia de hoje com esse comunicado que foi feito pela dupla Chitãozinho e Chororó. Eu vou trazer pra vocês essa tristeza que infelizmente foi confirmada agora pela imprensa nacional sobre a situação do cantor Chororó, tá gente? Vocês não sabem o que aconteceu, infelizmente, tá? A notícia que chegou pra nós é a pior possível porque nós sabemos que doenças elas estão aí pra tirar a vida dos seres humanos, né? Mas quando acontece com um famoso, com um querido como o El Chororó, que é um dos poucos cantores, que a gente não ouve escândalos aí, né? Principalmente envolvendo a sua família, ficamos sensibilizados. Eu vou trazer essa notícia diretamente do hospital pra vocês, que é realmente assustadora e acaba de ser confirmada pela própria família. Mas antes que eu diga pra vocês o que aconteceu com o cantor Chororó, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todas. Aí debaixo também fica o link dos meus outros canais. Conto com vocês, meninas e meninas. Bem, gente, esse final de semana, o cantor Chitãozinho e o Chororó, essa dubla queridíssima por todos nós, iriam fazer um show, né? Mas o show teve que ser cancelado às pressas e o motivo é a saúde, tá, gente? Que, infelizmente, atacou ao cantor Chororó. Ele teve que ser levado às pressas pro hospital. Olha os detalhes dessa notícia. Cantor Chororó teve show cancelado e adiado após ser diagnosticado com doença mortal. Chororó desabafa em vídeo aporte diagnóstico de doença e shows serem cancelados. Flãs clamam em oração melhoras, tá? Bem, a dupla Chitãozinho e Chororó precisou cancelar às pressas um show que aconteceria no último sábado em Jaguariúna, interior de São Paulo. O pai de Sandy Júnior recebeu o diagnóstico de covid e precisou adiar a apresentação. O cancelamento do show foi anunciado pelas redes sociais dos cantores, informando que a apresentação desse dia foi adiada para 16 de dezembro. Os ingressos para a referida apresentação na Reds Eventos continuam a ser vendidos e o preço varia de R$ 70 a R$ 400. O artista que faz dupla com o irmão Chitãozinho informou que está se cuidando e está bem, tranquilizando os fãs através de um vídeo nas redes sociais. Bem, é assustador saber que quase 700 mil brasileiros já perderam a vida, né gente, com essa doença. E quando os famosos acabam se infectando com esse vírus, nós ficamos também muito preocupados porque são pessoas que são queridíssimas em todo o Brasil. Os fãs de Chororó usaram essa postagem, né, que ele fez nas redes sociais para enviarem orações por sua recuperação. Um dos famosos a comentar foi a Monlima, irmão de Lucas, seu genro. Melhoras, Durval, tu é forte, vai ficar tudo bem, comentou o músico. Boa, querido, que exemplo de brasileiro e profissional que você é. Referência dos reais valores do cidadão de bem. Boa recuperação, que Deus o abençoe grandemente, desejou um seguidor. Força, mestre, Deus é contigo e tudo vai dar certo, escreveu outra internauta. Todos nós estaremos numa corrente de oração pedindo que um milagre aconteça na vida do cantor Chororó e que em breve eles se recuperem, esteja tudo bem, volte a fazer os shows e cantar como ele sempre fez, que é realmente uma das grandes vozes que a nossa música já teve. Não é isso, meninas e meninos? Bem, gente, vocês sabiam dessa notícia? Se não sabiam, comente aí e compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam e todos nós possamos juntos orarmos pela recuperação desse querido cantor que é o Chororó. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.